Poxa, a torre engoliu a pedra da unidade, né? Queria voar de novo. Sim, é uma pena mesmo. Lá vamos nós! Nem acredito que vamos ver os gigantes. Bom se as coisas acontecerem como planejado. Vá em frente, ajuste para Jotunheim e vamos para lá. Provavelmente. Garoto, a cabeça. Prepare-se. Ah, é. Peguei. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Hã? Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não, você vai ficar bem. Pronto. E se desagradar! Agora, garoto! Devemos estar perto. Bom, o que estamos esperando? Acha que é longe? Vamos ver. Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontrasse... Os peitos macios e perfeitos de Siv. Vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Ah, não. Não, 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 não. Tá bom, droga. Tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não, não consigo. Beleza? Pronto. Pronto. Vamos. Tenho grandes planos pra você. Voltem logo. Por favor. Não fica viajando. Não fica viajando. Não fica viajando. Não fica viajando. Também. Não fica viajando. Não fica viajando. Tem renda. Não fica viajando. Olha! São os dedos do gigante. Tô vendo o pico mais alto. Logo ali. Chegamos. Verdade. O que tá fazendo? Não tenho mais nada a esconder. Podemos ir? Falta tão pouco. Groto. Lephiela. 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 Karoto. Nada. Só pensei ter ouvido vozes agora. Oi, tem alguém aqui? Que lugar é esse? Todos devem ter vindo pra cá quando deixaram Midgard, o que sobrou deles. Por que fizeram esses rostos? E se esses forem todos os gigantes que saíram vivos de Midgard? Não são muitos. Odin e Thor, estragando tudo pra todo mundo. Onde eles estão agora? Os gigantes voltaram pra casa pra sobreviver. Mas não sei se deu certo. Quem é o guardião? Eu devia senti-los, mas não. Esse lugar tá morto. O que houve com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta é respondida e surgem mais duas. Espera! Vai! Tem algo acontecendo. O seu machado. É a mamãe. Olha! Ela tá discutindo com os gigantes. Ela... Conhecia os gigantes? Somos nós. Quando conhecemos a serpente do mundo. Mas como? E a nossa luta com o Baldur? Mas... Isso foi agora. Espera. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. O dragão na montanha. O construtor. Todas as gravuras. Isso é a nossa história. Isso é a nossa história. Não. É a sua história. É a sua história. E a sua história. Eu sou uma gigante. Por que ela não contou? Ela nos mandou aqui para encontrar isso. Mas era só falar a verdade. Sua mãe devia ter bons motivos. Maldor não foi enviado para me achar. Estava atrás dela o tempo todo. Sem saber que eram só cinzas. Se ela tinha um plano para nós, eu confio. Seja o que for. Aliás, ela não errou até hoje. Vamos lá. A gente está tão perto do fim. Sim. Nós estamos. Os césar. Tchau. 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 Pai? Não. Vamos fazer juntos. Filho. Tchau. Tchau. Adeus. Eu te amo, mãe. Os gigantes. Todos eles se foram. Não tem mais nada aqui. Vamos. Bom. Eu sei que a mamãe era gigante. Então eu sou parte gigante e parte deusa. E parte mortal. Certo. Acho que só não entendi uma coisa. Meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki? Loki. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim para o povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa. Eu acho que agora faz sentido. Por que ela quis vir para cá? Ficar com seu povo. Mas... Ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse? Ou guardasse segredo? Eu... Não sei. O que a gente faz? Confio no que você decidir. Ah! Então... Por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Não. Ele foi um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são. Treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Hum... Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que, mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia a humanidade em nós. Bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha, seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu o levei pra casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Uau! Você contou uma história boa. O Mimir perdeu. O Três contou uma hörata... O Três contou uma avata. Cabe a infamous arte duração Se quiser ir pra casa, eu entendo. Mas aposto que tem valquírias corrompidas por aí pra libertar. Outras pessoas pra ajudar. Talvez a mamãe também tenha mandado a gente pra cá por causa disso. Bom, o que a deus de Esparta faria? E o que o bloc faria? Que nome estranho. Ainda bem que escolheram o seu. Rapazes, como é bom ver vocês. Acho que já enjoei de toda a simpatia dos anões. O que aconteceu, Mimer? Eles tiraram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima. Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar, menos aqui? Antes de voltar a Midgard, preciso avisar. Mais tempo se passou porque a merda começou a cair. Quando você matou algo, se tornou outra coisa. É um pressagem. O pressagem, a chegada do vento? Não se deram como um grande inverno que dura três verões. E quando acabar, começa Ragnarok. Ragnarok? De neve? Sim, neve. Muita neve. E depois o maldito fim do mundo. Mais ou menos dessa ordem. Outra profecia. Não, bicho. A profecia não espera que isso aconteça por uns cem invernos. Você mudou alguma coisa. A profecia não contava com você. Tô falando. É o Fimbo Winter. Dá pra sentir no meu saco. Esse é dos grandes. Para com isso. Você tá me deixando nervoso. Uma hora teria que nevar. Não é só neve. Você sabe disso. É o fim dos tempos. Como se atreve a me fazer ser a voz da razão? Gente. É só um papo sobre o lema. É uma esfriada, né? Ele quer ver o Fimbo Winter. Tá aí, galera. O último inverno dos invernos. Dá pra sentir no meu saco. É. A gente ouviu. Se forem pra casa, tentem ser capaz. E também não morrer. Ou se não forem pra casa, mesma coisa.